Você já precisou ir a algum desmanche, procurar alguma peça para o seu veículo? Você já pensou sobre a possibilidade da origem, da procedência daquela peça, se ela é legalizada ou não? Pois bem, hoje eu vou mostrar para todos vocês que isso é possível sim, porque nós já temos um meio de peças verificadas e legalizadas pelo DETRAN. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo! É muito comum você precisar ir em lugares como esse aqui, um desmanche, correto? Procurar aquela peça que você precisa comprar para o seu veículo. Aí você pode me perguntar, mas como eu vou saber se essa peça é de procedência ou não? Eu vou te mostrar. Vem aqui comigo, ó. Tá vendo isso aqui? Essa é a etiqueta que a partir do momento que você aponta o seu celular aqui, ele vai direto para o site do DETRAN mostrar para você a origem, o nome, o tipo, ou seja, se essa é ou não uma peça legalizada pelo DETRAN. Então veja, a gente tem uma porta aqui como exemplo, mas a gente também pode ter peças menores, como aquele volante ali. O sistema atual do DETRAN está em uso desde o começo do ano, sendo que ele já é uma evolução do anterior sistema que já existia desde 2015. E para mostrar para você como tudo isso funciona na prática, como você não precisa alimentar a indústria do crime, aqui nós já separamos alguns modelos para você poder ter ideia. É só abrir a câmera do celular e apontar aqui para o QR Code. A partir do momento que você aponta, ó, ele já vai abrir a tela direto do DETRAN. O que vem aqui nessa tela? O que aparece para você? O CNPJ da empresa, o nome, a placa, o Renavan, que peça que é e o tipo do carro. Aqui no caso é um Fiat Uno. E se você quer peças pequenas, tem aqui como eu mostrei, mas também tem peças grandes que também tem muita procura. Olha aqui esse motor. E, gente, tudo legalizado. É assim que você confere tudo. Simplesmente um QR Code e você não alimenta a indústria do crime. E tem uma peça aí de procedência, uma peça legal. Qual que é a vantagem dessa etiqueta para a gente? Segurança. Eu sei que isso me traz uma segurança, mostrar que aquela peça, ela é credenciada, ela é de um veículo baixado para mim e para o cliente. O cliente chega e fala assim, Ah, eu gostaria de comprar com você o motor. O motor está laudado, está com a etiqueta. O cliente sabe que é uma peça certificada. E eu também sei que a minha peça é certificada. E isso, numa vistoria, numa... Qualquer operação que o Detran faça, ele vai saber que aquela peça está correta. Diferente de você chegar num estabelecimento, não tem nenhuma etiqueta. Não tem como comprovar de onde saiu a peça. Eu tenho como comprovar. Porque eu tenho a etiqueta e o cadastramento feito no Detran. A intenção do Detran, ao criar esse aplicativo, é dar acesso ao cidadão de peças lícidas, que tivessem uma origem garantida, aonde ele pudesse ter certeza que não estava comprando uma peça que tinha uma origem de furto, de roubo, de veículo. O próprio sistema, hoje, ele já é uma evolução do anterior, mas ele continua em evolução. A gente, quando pegou o Detran, a gente viu que havia uma necessidade de ele trazer uma ferramenta mais moderna, que fosse mais prática para o cidadão, onde ele tivesse a facilidade de encontrar tanto a peça, como também aquele prestador de serviço. Aquele local onde ele pudesse procurar a peça. Então, a gente está sempre escutando o cidadão, escutando todos, para poder ver quais são as melhores práticas e o que a gente consegue melhorar dentro do sistema. O sistema de cadastramento do veículo funciona da seguinte forma. A gente compra o veículo no leilão. Após arrematado o veículo, é gerada a nota fiscal de venda, que é essa nota fiscal aqui. O veículo chega à nossa empresa. A gente tira uma nota fiscal, que o veículo entrou dentro da empresa e vamos fazer a laudamento do veículo. Vamos cadastrar as etiquetas. São 49 etiquetas na cartela. Todas essas etiquetas são coladas no veículo. Eu tiro as fotos de seis imagens do veículo. Frente, traseira, lateral direita, lateral esquerda, motor e chassis. Após isso, eu entro dentro do meu sistema, coloco todos os dados da informação do veículo. Como placa, chassis, Renavan, marca, valor, dia que eu comprei o veículo, dia que o veículo foi dado baixa e de que leilão eu comprei. Cadastrei isso, eu vou cadastrar as certidões. Certidões de baixa, certidões de notas fiscais. E vou apresentar aos sistemas qual cartela é desse veículo. Essa cartela é virgem. Ela não tem um veículo associado ainda. Então, eu vou falar para o DETRAN que a cartela com o final número tal é desse veículo. Eu apresento e coloco ela número por número. Coloco, ela vai gerar uma sequência. Alternador, bloco de motor. Após isso, eu cadastro no veículo QR Code. Fala assim, o alternador do veículo tal, ele é reutilizável. São três categorias, reutilizável, não reutilizável e ausente. Reutilizável, posso fazer a comercialização do produto. Não reutilizável, produto vai para descarte. Ausente, não veio no veículo. A lei está em vigor desde 2014, mas ainda precisa de melhoria. Sabe por quê? Eu consigo cadastrar, por exemplo, esse motor, mas essa capa eu ainda não consigo. Hoje, quando as peças vêm para o sistema, já existem umas análises prévias já realizadas pelo próprio sistema. Então, tem que ter nota fiscal de origem. Aquele veículo tem que estar devidamente registrado, regularizado. Então, não é qualquer peça que entra no sistema. A gente já tem, no presente momento, mais de 5 milhões de peças dentro do sistema. E nos últimos 30 dias já entraram mais de 3.900 veículos. Todos devidamente registrados, todos devidamente catalogados. Eu acho que deveria ter etiquetas complementares. Olha, Léo, esse carro aqui veio com mais de 49 peças. Eu quero cadastrar o corpo de borboleta, quero cadastrar o TBI, quero cadastrar o coletor. Então, eu cadastraria, colaria uma etiqueta, mostraria para meu cliente que aquela peça também é rastreável. Mostraria todas as vantagens de ter mais peças, mais de 49 peças. Jogo de banco, não ter etiqueta. Muito interessante o cliente chegar e conseguir ver de onde saiu aquele jogo de banco que ele quer comprar para ele. Se o cidadão quiser uma peça específica do seu carro, está querendo substituir uma peça do seu veículo, ele pode procurar tanto no site do Detran quanto no aplicativo. Ele coloca qual é a peça que ele quer, exatamente qual é o município que ele está procurando. E aí o site ou o aplicativo vai retornar para você dizendo aonde tem disponível, a quantidade disponível, e se ela é compatível com o teu veículo. Inclusive, vai também estar os dados daquele cadenciado, somente as empresas cadenciadas. Vai estar telefone, e-mail e o endereço daquele local. E agora, depois de todas essas informações, com certeza você já pode escolher o local seguro para você adquirir as peças do seu veículo. Lembrando que, comprar peças sem procedência, você pode incorrer no crime de receptação. E esse foi Falando Legalmente.